O candidato, houve uma reação dos ministros do Supremo à fala do deputado e seu filho, Eduardo Bolsonaro, que seria apenas um soldado e um cabo para fechar o Supremo. O ministro Celso de Mello disse que essa fala é uma fala golpista. Qual é a sua visão sobre essa polêmica? Eu já diverti o garoto, é meu filho. A resposta, na verdade, é dele. Ele já se desculpou. Isso aconteceu há quatro meses. Ele aceitou responder uma pergunta que não tinha nem pé nem cabeça e resolveu levar para o lado desse absurdo aí. Nós temos todo o respeito e a consideração dos demais poderes. E o judiciário, obviamente, é importante. Eu até fui pesado, meu garoto. Quem fala isso tem que buscar um psiquiatra. E ele já assumiu a responsabilidade, repito, se desculpou. E no que depender de nós, obviamente, essa é uma página virada na história. Agora, por outro lado, o vadir da rua, há poucos meses, falou de forma bastante consciente em fechar o Supremo, tomou essa repercussão toda. Repito, o garoto errou, foi divertido e vamos tocar o barco. Nessa última semana de campanha, qual vai ser o foco do seu trabalho? Olha, por questões de não poder aparecer em público, por questões de segurança, a gente vai continuar mantendo a nossa campanha via mídias sociais, atendendo vocês da imprensa e também buscando cada vez mais a mobilização daqueles que votaram em nós no primeiro turno para que nós esforcemos esse trabalho de modo que não tenhamos qualquer surpresa no próximo dia 28. O senhor acredita que é preciso trabalhar para evitar um clima de já ganhou nas suas bases eleitorais? Não, o nosso pessoal está consciente de um tocante a isso. Não existe um já ganhou. Você tem que lutar até o último momento porque ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de voto de ninguém. Agora, realmente está polarizada a campanha. O PT, que está aí vivo, o que fizer ao longo dos últimos 13 anos, e nós não queremos, nós não, o povo não quer a volta disso aí. E não quer também um governo que seja conduzido ou inspirado por alguém que está atrás das gás. O seu adversário vai ficar batendo muito na questão de não ter rebatido com você no segundo turno. Você está preocupado com essa possível exposição dessa questão? Olha, ele parece que tem um ponto eletrônico com o presidiário. Ele é dono de si, ele não tem autonomia para falar nada. E caso venha a ser presidente, que eu não acredito, não tem autonomia para indicar um ministro sequer. Então esse debate não vai levar a lugar nenhum. Ele, por exemplo, usou muito de fake news. E na sua propaganda eleitoral, não é via WhatsApp, não é na própria propaganda eleitoral, ele é acusando de um montão de absurdo. Que eu vou acabar com o 10 Terceiro, vou acabar com o Bolsa Família, vou buscar maneiras de voltar aí uma ditadura no Brasil. Não é um absurdo o que ele fala. Mas seria um bate-boca apenas, certo? Até porque ele é o posto do Lula. Então não tem o que o Brasil ganhar debatendo com esse cara. Obrigado.